Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do teu Sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Pensa na minha tristeza Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Na rua Pensa na minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo Ficam comigo e dizem que estou Para de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura E a gente fica sem se falar Se ela não procura E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Bobo Você diz que eu sou bobo Bobo Não consegue entender Assim é que eu fico Assim é que eu fico a seu lado Bobo E a gente fica sem se amar Que no fundo Que no fundo eu sou louco Muito louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos Tiro a roupa Mergulho outra vez Em sua boca Pra te fazer sentir Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Eterno Apaixonado Sou bobo Mas sei como te prender Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos Vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente delirar Por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Bobeira de amor É uma chama Que entra pelos poros De quem ama Depois dos olhos Vai parar No coração Bobeira de amor É um sentimento Que faz a gente Delirar por dentro Quem é que nunca foi Um bobo De paixão Madrugada em meu olhar Ai a chuva Ai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos Fecho os olhos Pra dormir Sonho com você Aqui Me engano Dez minutos Sem você Saudade Me fez parecer Um amor O meu corpo Pede seu Pra ficar Continho ao meu E a cantar De mim Essa Cresna Igualzinho Igualzinho A luz E o sol Eu e você Sou de um lençol Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Desejo despludido em mim Na pouco gosto do seu beijo E ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Me leva embora essa salva de que está me matando Continuo te amando Te amando Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui, venho ver a minha mar Por isso tantos me chamam garanhão Eu sou teu homem, eu sou teu cachorro Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Deus me livre se um dia alguém tirá-la de mim Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupido A verdade o que eu não posso é ficar sem namorada Não pode ficar sozinho, garanhão Eu sou teu homem, eu sou teu cachorro Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Alô, mozarlândia Alô, mozarlândia Vai pra Mato Grosso Moritinha linda Moritinha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem me adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perder seus beijos, eu juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, o apaixonado quer morrer Se for meu destino, o apaixonado quer morrer Oh menina linda, se tu soubesse ou quando padece Quem não tem amor, talvez não faria Ou quem faz agora, quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perder seus beijos, eu juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, o apaixonado quer morrer Quando precisaste de mim, te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma, eu juraste ser minha querida Fumamos no mesmo caro Bebemos no mesmo caro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama De filhos, formosa e bonita Ainda comenta Que não me amar Eu que fui teu amigo Na alegria Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui teu dor No amor No amor eu fui teu barco Dos teus lábios eu fui o sorriso Dos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Ao menos um pouquinho do teu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o seu barco Nos seus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Os gargantas de ouro do Brasil! É um C maior aí, Gostas da Renda Essa é a preferida de muita gente! Essa é a última vez que vejo Somente me dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu morri O amor de primaver O amor de primaver Não termina no verão Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Durante a sua quantidade Ou, oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah... Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a corretiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Éculândia e Paiaguas Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem Abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa Hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira Moda ligeira É uma doideira Açanha o povo e faz dançar Ô moda lenta Que faz sonhar Onde a corretiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Éculândia e Paiaguas Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai É o tempo bom Que tava por lá Tem vontade de regressar Só vou ter Eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá É o tempo bom Que tava por lá Nem vontade de regressar Só vou ter Eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá É, três, quatro... De Riga você me conhece, já fui boiadeiro Conhece essas trilhas, quilômetros, milhas E vem que vão pelo alto sertão E agora se chama não mais de sertão Mas de terra vendida, civilização Vento que arrombam janelas e arrancam porteiras Espora de prata, arriscando as fronteiras Selei meu cavalo, matula no fardo Andando ligeiro, um abraço apertado Um suspiro dobrado, não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino, boiadeiro Que a boiada foi no caminho A fogueira à noite, redes no galpão O baieiro, a moda, o mate, a prosa, a saga, a sina O caos e o onça Tem mais não O piramia Tempos e vidas, e vidas, popoeira a estrada Histórias contidas nas encruzilhadas Em noites perdidas no meio do mundo Mundo é um cabeludo, onde tudo é floresta Em Campinas Silvestres, o mundo acaba Sabe, pra um bom viajante nada é distante Pro bom companheiro não conta o dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sentida e sofrida de vez por inteiro E esse é o preço pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda o coração Segue seu destino, foi a vir E a boiada foi num caminhão A fogueira à noite, redes no galpão O bairro a moda, o mate, a prosa, sangue Assina o caos e ousa Tem mais não O bairro a moda, o bairro a moda O bairro a moda, o bairro a moda Já falei pra você Sinto muito, mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça na calma Fechando o indeciso Seu sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Você dentro de mim Corre em meu sangue E pulsa minhas veias Me parte em dois Você dentro de mim Tem a ousadia de me conhecer Você dentro de mim Será magia Pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir Foi ficando em mim Você dentro de mim Será magia Pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir Se eu sou você De uma forma tão sutil Foi ficando em mim É assim O amor não se explica Ignora Não tem forte ou fraco Não tem sexo Quando ele chega em forma de paixão Dê um jeito Encosto no teu peito Pra chorar Dentro de mim Não há mais lugar Pra dor Nem emoções passageiras Você dentro de mim Será magia Enlouquecer Enlouquecer Como é que eu posso te mentir Se eu sou você De uma forma tão sutil De uma forma tão sutil Foi ficando em mim É assim O amor não se explica Ignora Não tem forte ou fraco Não tem sexo Quando ele chega em forma de paixão Eu um jeito Encosto no teu peito Pra chorar Dentro de mim Não há mais lugar Pra dor Nem emoções Passageiras Não tem forte ou fraco Eu te amo 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 Não diga que você não me quer mais Eu choro, eu choro Não diga a Deus, não diga por favor Vale outra coisa meu amor Vale até mesmo que eu não presto O que quiser dizer eu vou te ouvir Porém insistem te pedir Não diga a Deus e diga ao verso Não vou ligar se me disser que sou ruim Nem vou chorar se me xingar por ser assim Eu sei que às vezes até passo dos limites, meu amor Mas acredite, é só meu jeito, nada mais Não me incomodo se você quiser gritar Virar um bicho, me ferir ou me arranhar Acendo quase tudo o que quiser fazer Se prometer que não vai me ser a Deus Jamais Não diga esta palavra nunca mais Eu choro Não diga nem brincando que se vai Eu choro, eu choro Eu ouço qualquer coisa com prazer Escuto até sem merecer E não quero mais ser minha amiga Que só está aqui Que só está aqui de dó de mim Que querem tudo por um fim Porém adeus, amor Não diga Não diga Não vou ligar se me disser que sou ruim Nem vou chorar se me xingar por ser assim Eu sei que às vezes até passo dos limites, meu amor Mas acredite, é só meu jeito, nada mais Não me incomodo se você quiser gritar Virar um bicho, me ferir ou me arranhar Aceito quase tudo o que quiser fazer Se prometer que não vai me ser a Deus Jamais Jamais Você chegou, mudou, mudificou Os meus costumes Me fez pela primeira vez Sentir ciúmes Me fez meu coração Num delírio de paixão Sonhar um sonho novo E pensar que há muito tempo Era criança E já te conhecia E não sabia que um dia Te amaria tanto Agora você veio E fez desses teus seios Meu ninho de amor Ah, eu quero tanto, tanto estar contigo Ser o seu amor amante O seu amigo Vem, não deixe a nossa vida pra depois Vem, pra ser o meu amor E sermos só nós dois E sermos só nós dois Você chegou, mudou, mudificou Os meus costumes Me fez pela primeira vez Me fez pela primeira vez Sentir ciúmes Me fez meu coração Num delírio de paixão Sonhar um sonho novo E pensar que há muito tempo E pensar que há muito tempo Era criança E já te conhecia E não sabia que um dia Te amaria tanto Agora você veio E fez desses teus seios Meu ninho de amor Ah, eu quero tanto, tanto estar contigo Ser o seu amor amante O seu amigo Vem, não deixe a nossa vida pra depois Vem, pra ser o meu amor E sermos só nós dois Na curva da estrada Tão perigosa A tua inocência Se esconde amorosa Mas desse circuito Sou um piloto Que sabe guiar E o grande prêmio Pretendo ganhar O meu coração Pra ser vencedor Tem golpe de pista Jamais deixa a pista No Grand Prix do amor O meu coração Pra ser vencedor Tem golpe de pista Jamais deixa a pista No Grand Prix do amor Existe as intrigas Entre nossas vidas Pedindo atenção Com setas Com setas indicando A estrada Desviando Da solidão No circuito do seu corpo Adoro correr E vitorioso No pódio Um bebê Na taça Na taça Brilhante O champanhe Espumante Do nosso prazer O meu coração Pra ser vencedor Tem golpe de pista Jamais deixa a pista Jamais deixa a pista No Grand Prix do amor O meu coração Pra ser vencedor Tem golpe de pista Jamais deixa a pista Jamais deixa a pista No Grand Prix do amor É claro que o despeito me alucina Porém você não tem que se importar Você pra mim é a luz que me ilumina Mas tem todo o direito de apagar Você mudou talvez tentando uma melhora Mudanças que há tempos percebi Primeiro foi mudando nos seus beijos Esfriando seus desejos até se mudar daqui As mudanças repentinas são piores Pelo menos foi mudando devagar Hoje eu choro de ciúme e de tristeza Mas tenho quase que certeza Que até isso vai rolar É claro que eu não posso te ofender Por que resolveu me abandonar Você já foi pra mim uma estrela E as estrelas também mudam de lugar Você mudou, você saiu da minha vida Eu tento compreender sua decisão Sua luz já me trouxe tanto auxílio Hoje empresto o mesmo brilho Para o outro coração As mudanças repentinas são piores Pelo menos foi mudando devagar Hoje eu choro de ciúme e de tristeza Mas tenho quase que certeza Que até isso vai mudar Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo ter Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veio o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Teria um fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo, buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Da janela eu olho a rua tão vazia Madrugada, noite fria e eu aqui na solidão Como eu a noite se faz muito triste Coração ainda insiste Procurando esta paixão Sabe Deus onde ela anda nessa hora Sou mais um que também chora Desse mal que é tão comum Uma mulher bonita Um coração sozinho Um coração sozinho E um desejo louco de carinho Um grito de socorro Nos muros da cidade Sou eu aqui morrendo de saudade Chora a madrugada fria Traz a luz de um novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Na janela vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu e a madrugada Sabe Deus onde ela anda Toda nessa hora Sou mais um que também chora Desse mal que é tão comum Uma mulher bonita Um coração sozinho E um desejo louco de carinho Um grito de socorro Nos muros da cidade Sou eu aqui morrendo de saudade Chora a madrugada fria Traz a luz de um novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Da janela vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu e a madrugada Chora a madrugada Chora a madrugada fria Traz a luz de um novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Da janela vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu e a madrugada Eu e a madrugada fria 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 Senti alguém naquele instante Me abraçar Ao lhe dar o abajur Você falou Estou voltando Como foi lindo novamente Eu te amando E temos um grande momento De amor e ternura Procura de um amor completo Sem qualquer censura Foi quando o dia amanheceu Eu vi que estava sonhando Sentindo a falta de você Eu acordei chorando E temos um grande momento De amor e ternura Procura de um amor completo Sem qualquer censura Foi quando o dia amanheceu Eu vi que estava sonhando Sentindo a falta de você Eu acordei chorando Sem dizer o mais Minha palavra foi chegando Sentindo alguém naquele instante Me abraçar Ao lhe dar o abajur Você falou Estou voltando Como foi lindo Como foi lindo novamente Eu te amando E temos um grande momento De amor e ternura Procura Procura de um amor completo Sem qualquer censura Foi quando o dia amanheceu Foi quando o dia amanheceu Eu vi que estava sonhando Eu acordei chorando Sentindo a falta de você chi